Eu vou gritar Mambo, minha gente, mambo não é igual Aderi ao mambo também Vou cantar, bailar com meu bem Ouçam agora a orquesta tocar Mambo, minha gente, mambo para bailar Aderi ao mambo também Vou cantar, bailar com meu bem Ouçam agora a orquesta tocar Mambo, minha gente, mambo para bailar Mambo, minha gente, mambo para bailar Mambo, minha gente, mambo para bailar Eu vou gritar Mambo, minha gente, mambo não é igual Aderir ao mambo também Vou cantar, bailar com meu bem Ouçam agora a orquestra tocar Mambo, minha gente, mambo para bailar Aderir ao mambo também Vou cantar, bailar com meu bem Ouçam agora a orquestra tocar Mambo, minha gente, mambo para bailar Mambo, minha gente, mambo para bailar